Recordei no meu passado Vou correr da minha vida Foi um homem apaixonado Por uma mulher fingida Hoje eu vi um abandonado Pensando em minha querida Fiquei desequilibrado Na hora da sua partida Porque me deixa nervoso É você tão amoroso Chorei lágrimas sentindo Pois amor desencontrado Nunca pode ser feliz Eu já fui desenganado Foi o amor que eu tanto fiz Hoje eu vivo desprezado Sem saber o mal que eu fiz O meus planos foi errado Nada sai, eu vou ouvir Foi um dia de nervosa Eu falei pra minha rosa Que a mulher eu venha aí Adeus morena ingrata Não sei quando é ver que vem Tua salva que me mata Por isso eu vim pra sofrer Por meus versos me maltrata Você chora sem querer Eu da minha serenata Só deixou o mundo morrer Ainda vou ter um gosto Que olha firme no seu rosto E a minha serenata Eu fiquei em confusão Com o seu comportamento Me contigo ao aração Para ver o fundamento Você me deu com essa mão Você me deu com essa mão Confimei sem juramento Pois eu quero dizer que não Vou virar seu pensamento Eu perdi os seus carinhos Abraçado nesse pio Eu choro de sentimento Beleza 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 Daniel Bravo Beleza 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 Prazer Prazer Beleza Beleza Revolta na casa de novo Prazer Beleza 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 Daniel Como é que chama essa mão Você se sentar? Recordando o meu passado Beleza 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 Beleza